Parará, 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 parará. E aí, galera? Seu moderador, cara. Parei aqui pra olhar os comentários, né, cara? Já vi que me tornei Red Pill, Uncap e Conservador. Olha só aqui. Exercícios pela odontologia. Acho que é isso. Cara, é sério que você está descredibilizando a possível vítima ao invés de falar que irá esperar a conclusão das investigações? Cara, é você que está distorcendo o que eu falei, né? Porque no vídeo eu deixei claro que há meses eu já estava criticando a Aniele por ser uma incompetente que se auto-sabota e sabota o grupo. Em vez de trazer soluções pro governo, fica trazendo polêmicas e problemas. E há meses eu já tinha pedido que ela fosse afastada. Mas pelo jeito que você não entendeu, né? Porque da mesma forma que eu critiquei a Aniele, eu também critiquei o Silvio Almeida, cara. Mas vamos continuar aqui. A Aniele é uma boa ministra? Na minha opinião, também não. Mas isso de modo algum deve invalidar qualquer tipo de denúncia que vier por parte dela a quem quer que seja. E também tem outros detalhes. Quando eu fiz aquele vídeo ali, eu tinha visto só uma notícia e parei e dei minha opinião, cara. Eu não tinha me aprofundado em nada. E mesmo assim, continuo com aquela opinião, cara. Eu parei pra olhar meu vídeo e não vi nada demais, cara. Então se você quer chorar por eles aí, que estão muito melhor que a gente, com toda certeza, pode continuar chorando. Mas deixa eu ver aqui. Mas tipo... E outra... E outra que, infelizmente, a denúncia não partiu a pena dele contra a ex-missiva porque eu considerava ele um excelente ministro. Aí é com você, né? Eu considero ele um excelente ministro, né? Aí é com você, né? Você tá parecendo a terra de Pio Ancap... Irmão... Diga logo também que eu sou racista. Olavista. E o que mais que você quiser inventar aí de ista, cara? Diga logo aí também, sei. É porque vocês são desse jeito aí. Tem uma galera da esquerda que é desse jeito aí também. Tipo aquela senhora, meu irmão. Eu quero que essa véia do 247 se foda, cara. E descriminalizando as denúncias de agressão que é a namorada do filho do meu irmão. Eu quero que o filho mimado do Lula... O filho mimado e cretinho do Lula se foda. E essa namorada dele também. Eu quero que se fodam juntos, cara. Eu não fiz nenhum vídeo aqui no canal defendendo e nem falando em defesa de um filho de Lula nem ninguém, cara. O vídeo que você vai encontrar aqui no meu canal é falando mal da M.L. Há meses atrás. Isso aí sim. Porque é uma patrua que acaba se auto-sabotando, sabotando o governo, criando polêmicas sem necessidade. Aí depois, quando aparece algo sério, fica pisando em ovos. Porque já se envolveu em tantas polêmicas. Avião, com torcida, buraco negro. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui eu comentando. Meses atrás sobre a Anielizinha, cara. A Santa Anielia. A Santa Anielia. A Imaculada. A... Deixa eu ver aqui, cara. Meses atrás eu fiz um vídeo já comentando sobre ela, cara. Tá aqui, né? Tá aqui a postagem. Tá aqui a postagem aqui, né? Ó. Boa noite, serva patriosa. Aqui, ó. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safado e pior de tudo, paulista. Aí tá aqui, né, cara? Um assessor da Anielia aqui. E parece que foi num período de um mês, cara. A patrua se envolveu em três polêmicas, cara. A Anielia e Franco. Em vez de trazer soluções pro governo, tava trazendo problema. Aí, depois quando apareceu um problema realmente sério, ela ficou pisando em ovos, né? Aí chega o período eleitoral, aí o governo implodindo por conta de polêmica dessa, cara. Aí eu me pergunto, quantas, quantas, quantos pastores, quantos vereadores, pastores, seja lá o que for, essa patrua conseguiu trazer pro governo nessas eleições, com essas papagaiadas aí, cara. Mas deixa eu ver aqui, falando... Deixa eu vir aqui, falando dela aqui, falando dela aqui, cara. Falando dela aqui, cara. Tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, eu vou procurar aqui. É o meu eu do passado aqui, ó, cara. Comentando sobre ela aqui, ó. É um comentário de... Que eu fiz há dez meses, cara. Deixa eu encontrar aqui. Mas tem coisa aqui, porra, puta merda, cara. Puta merda, cara. Buraco negro, meu irmão. Ai, cara... Meu irmão... Dizer assim, a pessoa dizia que... Já tá amarela de fome. Eu vou estar sendo o quê? Racista. Todo com contexto... Você... 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 Você sabe que não tá existindo racismo, cara. O que... Vamos... 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 Aí vai acabar o... Ai, tchau também... Pra quem é com mimimi aqui, cara. De boa... Eu... Eu... Eu não tô conseguindo encontrar a parte, cara... Que eu falo da... Cadê? Eu tenho que procurar aqui a parte, cara. Que eu falo dela aqui, já. Que o Lula já devia ter afastado essa mulher, cara. E racista, cara. Puta merda, cara. Eita que esse cara tá branco... Tá anêmico... Tá descrevendo o quê? Uma pessoa que tá sem circulação... Racista, cara. Não. Não. E cara que a pessoa realmente tá querendo ser maldosa... Ah, não tô encontrando não, cara. Quem quiser... Eu não... Eu não estou encontrando aqui o vídeo, cara. Quem quiser... Quem quiser encontrar a parte que eu falo daquela... Essa minha história pra ter sido afastada... Essa incompetente aí, cara. Procure aí que vocês vão encontrar, cara. É só assistir o vídeo inteiro aí... Que vocês vão ver a parte que eu falo aí dela, cara. Aí tá aí, ó. Tem um buraco negro. É racista... Blá, 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 blá. Tá aí, ó. Bada esse vídeo aí, cara. Que vocês vão ver... A minha opinião... Há dez meses sobre a Aniele Franco, cara. Essa incompetente aí, cara. Então, eu quero que a Aniele se foda. Eu quero que o Silvio Almeida se foda. Eu quero que o filho do Lula se foda. Eu quero que a namorada do Lula se foda. Porque, no final das contas... Como é que eu vou saber quem é que tá falando a verdade, cara? Não sei, né, cara. Eu só posso falar por mim... E pelo que eu falei no passado, cara. O estrago... E o estrago já tá feito, né? O estrago já tá feito, né, cara? O estrago já tá feito aí? Então é isso, né? O estrago já tá feito, né? Moderador, você tem razão. O Chavoso falou sobre isso. Tem militante querendo mudar o termo. Criado, papá. Vou te falar. Ela é despreparada. Quem tinha preparado era falecida. Falando a irmã dela. A Marielle, né? Um exemplo hipotético. Tudo é racismo agora. Mas é isso, cara, né? Eu vou nem... Mas é isso, cara. Valeu aí. Um abraço. E foda-se também quem estiver aí achando ruim que eu não tô aqui passando pano pra ninguém. Eu tô aqui, mano, tudo se fuder mesmo. Porque já fuderam com... Já fuderam. Já fuderam. O que eles puderam fuder... O que eles podiam fuder... Já fuderam, cara. Uma pessoa com um ensino envolve polêmica demais... A primeira coisa que acontece é essa pessoa ficar pisando em óvulos quando alguma coisa séria acontece, cara. Porque já perdeu a credibilidade, né? E foi o que essa Aniele fez, cara. Com aquelas polêmicas... Ah, meu irmão, cara. Avião... Torcida... Buraco negro... Ah, puta que pariu... E foi, cara. O que ele... Foi, cara. Pwaitila... Foi, cara. Foi, cara. Obrigado.